O que aconteceu? Há dois anos eu trabalho numa casa que, assim, ali foi por Deus, que Deus permitiu que eu perseverasse ali. E era muita humilhação, sabe? A pessoa me humilhava muito, mas eu olhava assim, bati o joelho no banheiro e falava, Senhor, mas aqui eu não quero ficar aqui mais. Já arrumei tanto outro para mim sair, e Deus falando no meu coração, sabe? Aí eu perseverando ali, ungindo aquela casa, determinando paz naquela casa, porque eu não tinha pai, sabe? E ela tinha uma mãe, a mãe dela mora lá, junto com ela, de 86 anos, mas tratava aquela mãe com brutalidade, de qualquer jeito. Eu olhava e falava, Senhor, tem tantas querendo uma mãe e outras tratando desse jeito. E fui, perseverando. Aí, no começo desse ano, surgiu um problema de saúde nessa pessoa. Sabe? Ela não conversava, ela não falava nem bom dia para a gente. E aí eu perseverei, orando por essa mulher, sabe? Determinando paz dentro do coração dela. E quando foi agora, e ela me humilhava, me era sem educação, me tratava mal, sabe? E eu falava, Senhor, mas se o Senhor quer aqui, aqui eu vou ficar. Eu sei que o Senhor vai, vai ter um jeito que o Senhor vai trabalhar no coração dessa pessoa. E foi. Quando foi agora, no começo do ano, se levantou um problema de saúde muito sério nessa mulher. E aí eu tinha a chave, abri o portão, tudo, e tratava a mãe dela com o maior carinho. Teve um dia que eu cheguei lá, trabalhei o dia todo, fui no quarto, despedi da mãe dela, dei um abraço e um beijo nela, falei assim, ó, hoje vai ser o último dia que eu venho aqui. Mas essa mãe dela falava assim, pelo amor de Deus, não sai não, porque você me trata com tanto amor e carinho, se você sair daqui, como que eu vou fazer? Eu falava, Senhor, alguma coisa o Senhor tem comigo. Aí esses dias eu cheguei lá, abri o portão, ela estava debruçada em cima da mesa, chorando, sabe? E eu não podia chegar nela e perguntar o que ela tinha, porque ela é muito sem educação. Aí eu falei para ela assim, você aceita um abraço meu? Eu abracei ela. Neu abraçar ela, ela chorou tanto, tanto. Eu falei assim, Deus é com você, tem força, busca força em Deus, só Ele pode te ajudar a vencer. Ninguém mais, eu posso te ajudar em oração, mas abre seu coração para Deus, Deus tem uma promessa muito grande para você. E foi. Quando foi, aí ela fez uma cirurgia, fez uma cirurgia para fazer a biópsia, tudo bem. E nós oramos, perdendo a intercessão, orando por ela. Mas eu não reclamava para ninguém, bispo, que ela me tratava mal. Não reclamava. Eu, assim, na perseverança e no silêncio, Deus quebrantou o coração dela. Quando foi a semana passada, eu cheguei de serviço, estava fazendo janto para mim evangelizar. A filha dela falou assim, Maria, deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe vai fazer uma cirurgia amanhã, você pode ficar no hospital com a minha mãe? Eu falei assim, pode. Aí, saía do serviço e ia para lá, bispo. Cansada, mas eu saía. Chegava lá, não tinha canseira naquele local, no hospital, na HB. Foi perseverando, fiquei cinco dias. Quando foi ontem de manhã, ela me abraçou. Bispo, ela me pediu tanto perdão por tudo que ela fez comigo. Por tudo. Eu falei assim, eu não tenho que te perdoar. Eu quero que só você entregue a tua vida e o teu coração para Deus. Que Ele vai. Então, bispo, foi uma obra muito grande, Alice. E você deu um bom testemunho. Você poderia ter agido, dado um mau testemunho, agido da mesma maneira que ela te tratava mal. Talvez você fizesse coisas que não estavam corretas. E você confiou em Deus, orou por ela e, no momento que ela mais precisou, você deu um abraço nela. Isso fez toda a diferença. E tinha outra pessoa lá, tinha 17 anos, a menina. E a mãe, eu nunca vi essa família. E a mãe era de Catanduva. E essa mãe fazia três dias que estava lá, não tinha roupa para tomar, e queria, pelo menos, ir na casa dela tomar um banho para descansar. Eu falei assim para ela, assim, pode ir que eu cuido da tua filha. E ela do lado. Mas eu só posso voltar amanhã cedo. Você não vai poder trabalhar amanhã? Falei assim, eu posso trabalhar amanhã. Mas só que um dia que eu ficar aqui não vai fazer falta para mim. Eu fiquei à noite, o dia, a noite. E ali Deus fez a obra nela. Ela viu que eu, ela falou assim, Maria, eu queria ter um coração grande, igual você tem. Um coração de amor, que, sabe, todo mundo fala as coisas para você, você não retruca. Ser paciente. Eu falei assim, o que adianta eu ter tudo, mas não ter um Deus grande na minha vida? Eu sou uma pessoa humilde. Não adianta eu ter dinheiro e não ter Deus na minha vida. Ser humilde com a pessoa. E ali Deus trabalhou nela. Que bom. Parabéns.